Fala galera, eu sou o Felipe Zambartino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um vlog, mais um vlog que eu vou falar um pouco Ou vou acabar falando demais, tentando de menos e falando demais Cara, eu recebi uma mensagem no Instagram de um cara elogiando, eu mostrando, eu caindo Cara falando, cara, às vezes eu até fiquei meio tipo pensativo assim Fiquei, caramba, será cara, que a galera pensa que a gente é tão bom, que tudo sai de prima Porque o cara falou assim, ó, às vezes dá muito mais desmotivação, nem sei se existe essa palavra É, ver os vídeos das manobras certas do que ver uns tombos Eu falei, no princípio eu dei uma bugada, né? Falei, como assim? E ele continuou, é um texto grande E aí ele me explica que quando ele vê a gente dos vídeos Com as manobras iradas caindo Ele se sente mais motivado Ele acha que tipo assim, ah, então eu tenho que errar mesmo Pra conseguir acertar E isso é o óbvio Quando você assiste um vídeo, o vídeo tá pronto, cara Cara, a gente tentou, às vezes, a gente tenta mais de 50 vezes Tipo, às vezes sai uma manobra de primeira Aleluia! Principalmente de primeira quando tá gravando Porque ainda vocês não imaginam pra gente que grava vídeo Como é que é uma pira Tipo, você tá treinando, você tá acertando uma manobra Você liga a câmera, você não acerta a manobra, tá ligado? E aí, cara Eu pensei comigo Tem uma manobra Que há muitos anos eu quero Tá ligado? Na verdade Eu sempre falo que há muitos anos eu quero algumas manobras Mas eu nunca nem tentei a manobra Tá ligado? Então é tipo assim O que que é você querer a manobra, né? Mas é uma manobra que eu olho e falo Pô, cara, eu podia passar ali no quarto E dar o tal do fake twist Ou fake mist Tá ligado? E eu não consigo Então o que que eu pensei? Já tem uns dois dias que eu venho tentando ela Eu pensei Por que não filmar esse processo? Pra vocês entenderem Que Pra gente aprender uma manobra A gente erra bastante A gente falha bastante Até chegar no êxito Galera Vocês Não tem que se desmotivar De ver uma manobra incrível Que a gente faça Se a gente faz manobra incrível, tá ligado? Vocês tem que ficar motivado Falar Mano Esses caras aí tem duas pernas Dois braços Tudo igual eu Tudo Eu vou fazer igual E deu Não tem essa de Nossa Quando eu vejo os seus tombos Me motiva mais do que os acertos Eu entendo essa interpretação Mas cara Você pode Se eu cheguei lá O Alisson tá ali O Alisson tá hoje de manhã aqui treinando Hoje ele aprendeu fake 3.6 Ele é top porn no quarter E ele tem as mesmas condições que eu E você tem as mesmas condições Não é Alinho? Com certeza Lembrando que Eu sou um dos que mais posta manobras avulsa Naquele corrimãozinho ali Mostra lá Isso E geralmente Uma média de que zamba? De 50 a 70 tentativas Quando eu vou fazer uma troca nova É muita coisa Isso que eu expliquei pra galera E há vários dias Eu passo o dia trampando Atendendo vocês E trocando ideia Vendendo patins Arrumando patins na loja E com a mente pensando na manobra Que eu tentei Essas 50, 60 E não acertei Aí eu venho no outro dia Despreocupado com ela E ela foi naturalmente Como essa daqui Não vim pra acertar ela hoje E acertei Altas tricks que eu nunca mandei Então não se limitem Caiam bastante Caiu faz parte galera O negócio vai se superar Saibam que vocês podem tudo O segredo é estar com patins no pé Sempre Sempre Vou até mandar mais uma manobra Vai Aí ó Aí ó Você viu Ele caiu Tem maior motivação Ele errou a manobra Tem maior motivação Do que a gente está falando Pra você Que você é capaz do bagulho Entendeu E aí Pensa comigo Estamos dando essa ideia Saudável em vocês Por que Não Tentar A Não posso falar palavrão Porque senão Já corta todos os negócios Aqui pras crianças A Dar do fake twist no quarter E é isso Cara Eu não sei se eu vou aprender hoje Esse Essas tentativas Pode até virar uma série De dois Três vídeos aqui no canal Mas eu vou começar ali Eu dou uns fake 540 Vou dando uma capotadinha Tá ligado Mas eu vou começar ali E é isso Eu agradeço pra você Que já está até aqui Se você já está No vídeo até agora Quase 5 minutos de vídeo Se você está aqui Deixa seu like Fortalece Compartilha pros amigos Fala aí ó Mano Vamos seguir patinando Que é só seguir patinando A gente vai errar pra caramba A gente vai se machucar Aí o corpo vai se recuperar E a gente vai seguir patinando E evoluindo E é o que o Alisson falou Se você consegue manter Pelo menos No mínimo Dois dias de rolê Vai que vai Quando você menos esperar Você vai estar voando No patins Então é isso Eu vou dar uma aquecidinha Na perna Porque eu vim com patins Três rodas Acostumar um pouco Com meu patins street E aí eu vou começar O fake twist no quarter Fechou? É nóis Estamos aqui Zamba já aqueceu Já mandou algumas No quarter ali Todas de prima Não erra O cara é uma máquina E vai fazer a primeira Tentativa dele Só pra ver Só pra ver Ele manda um baio Lindo de ver Isso que é só o teste A primeira Tipo Eu vou tentar algumas vezes Só giro Eu não costumo tentar muitos Até pela idade De cansaço E eu tenho uma estratégia Que é tipo assim Quero uma manobra nova Hoje eu tento de 5 a 10 vezes Depois eu vou melhorando Eu acabei de errar O que eu tava errando ontem Assistindo o vídeo Eu vou até o meio da parede Parece que eu ando de costas Pra cá da parede Eu tenho que subir Com os dois pés Até o coping Reto Pra quando girar Olhar pro alto O Clebinho Faz um lá Clebinho O Clebinho Que me deu a dica De olhar pro alto E aí tipo A teoria é linda Eu quero ver na prática Tá ligado Eu fazer Zerei 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 Zerou Caiu no reto Pensa nos caras bons de giro E aí Já tentei uma vez Saiu bio aquele Saiu bio lindo Mais bio É Eu não quero bio Você faz esse movimento lateral Não é lateral É de front É eu faço assim É pra fazer um movimento de front flip Isso Na foto Até parece Em foto Eu tirei print Parece um flat spin Mas tem que ser tipo Um movimento de front flip Então vai Vamos tentar mais algumas vezes Ah não Ah cara Que medo que é esse Não é nem medo Eu acho Não tenho medo Eu não tenho a mãe Sabe qual é o problema? É uma desculpa Eu falo isso pro Daciao anos Que o Daciao faz fake twist Igual o Clebinho É Eu não sei dar Estrelinha no chão Eu sou muito desengonçado E ali É uma estrelinha Tá ligado? O Caio Radical Tem um vídeo que ele ensina Ele vai lá de baixo E começa a dar estrelinha Eu não consigo Tentei duas vezes Vou tentar mais umas três Mas hoje É totalmente diferente Da estrelinha É Caramba Eu digo por experiência É muito diferente Vocês estão vendo? É muito diferente Vocês estão vendo Que cada um ensina de um jeito Ninguém é o dono da verdade Você pode aprender de várias maneiras Cara Eu faço vídeo de dica de manobra E aí eu tento ensinar Ó Olha lá Irado Eu faço vídeo de dica de manobra Eu tento ensinar vocês várias manobras Por isso que eu falei É Várias teorias é uma coisa A grande prática é outra Não quero desmotivar vocês Que vocês não possam ver meus vídeos De dica de manobra E não fazer Só tô dizendo que A prática é outra coisa Mais dedicação Por isso que eu falo Se eu ensino um sou Pra vocês Um vídeo de dica de manobra Vocês podem tentar por um ano O importante é vocês Continuarem tentando Até acertar Por isso eu vou Pouco a pouco Eu vou aprender isso Agora eu vou tentar esperar Pra jogar esse Supostamente baiu No último momento Eu vou esperar meu pé Ficar pra cima da minha cabeça Vamos ver Vamos ver Vamos ver mais de perto Friozinho tá É o que que acontece Quando eu deixo o pé Ficar na altura da cabeça É o que o Clebinho falou Eu tenho que olhar pro alto E ter mais alavanca De front flip Isso que eu não tô conseguindo Tô fazendo alavanca De um 540 normal Vou tentar mais uma vez Eu não sei O que que eu vou tentar De diferente agora Vou jogar a cabeça pra baixo Vou olhar pra cima Alguma coisa diferente Vou fazer Mas vou tentar Só mais uma vez Se não sair Se liga que vai ter Próximo vídeo Demorou? Torce aí Se não é segundo round E é isso galera Tá vendo? Não foi dessa vez Não foi hoje Que eu quebrei o tabu De aprender o tal Do fake twist Eu acho Que eu tenho que voltar Da fake front flip No quarter Quando eu era Iniciantão Eu tentava Fake front flip No quarter Tá ligado? Eu acho que tem que ser isso Porque vai ser um fake front flip 180 Eu tô esperando Eu tenho a coragem De esperar o pé Subir até o topo Isso é muito difícil É legal essa manobra Quem olha e fala Nossa Fica 540 baio No quarter Bonitão Irado Irado Recuperei essa manobra Que eu fazia muitos anos atrás Mas a minha ideia Cara Eu quero esse tal Do fake twist E Fique ligado Eu não sei se vai ser No próximo vídeo Mas essa história Ainda não acabou E vocês estão vendo A gente demora muito Pra aprender E acertar uma manobra Fechou? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que é sexta-feira Às 10 da manhã Até lá